O que o Berti percebeu ao longo do trabalho dele como facilitador, como condutor de constelações? Ele percebeu uma coisa muito interessante. Pronto, a Thaís acabou de colocar aí, gente, um trecho que resume bem o que o Berti pensava sobre o perdão. Não se deve pedir perdão. Isso aqui, que a Thaís colocou agora, é do Berti, tá? Um ser humano não tem o direito de perdoar. Nenhum ser humano tem esse direito. Quando alguém me pede perdão, empurra pra mim a responsabilidade por sua culpa. Olha o ponto-chave, um dos pontos-chaves. Quando alguém me pede perdão, empurra pra mim, empurra para o outro, né, a responsabilidade pela sua culpa. Então, vou pegar um exemplo, né, marido e mulher. Quando o cara trai a esposa, a esposa descobre, né, aí o cara diz, ô meu amor, me perdoa, foi um deslize meu, foi uma fraqueza minha. É porque a fulana tava dando em cima de mim e a gente tinha brigado naquele dia, sei lá o quê. Me perdoa. O que que ele tá fazendo com esse perdão, né, com esse pedido de perdão? Ele tá transferindo pra outra pessoa a responsabilidade. Ele tá transferindo o peso daquela culpa pra outra pessoa. E o que que acontece mais comumente? O que que é normal? A outra pessoa que foi traída diz assim, tudo bem, eu te perdoo. Aí, vou completar com a fala do Bert. No ato de perdoar, existe sempre um desnível de cima pra baixo, que impede uma relação de igualdade. Aqui, nesse trecho, gente, ele tá falando não na relação dos pais e filhos, tá, eu vou já falar sobre o perdão entre pais e filhos. Aqui ele tá falando o perdão de iguais, de casais, de amigos, tá. Por exemplo, relação de amizade, que é relação de igual. Pelo contrário, e pelo contrário, mas se você diz, sinto muito, você se coloca de frente para o outro. Ou seja, se eu digo, eu sinto muito, realmente eu te traí, eu realmente fiz errado, eu preciso, a gente precisa fazer alguma coisa pra equilibrar isso. Eu tô disposto a pagar o preço pelo meu erro. Olha a diferença. Então, você preserva a sua dignidade. E para a outra pessoa, é bem mais fácil ao seu encontro do que você lhe pedir perdão. Então, quando eu digo assim, me perdoa, e a outra pessoa diz assim, tá bom, eu te perdoo. Se o negócio já tava desequilibrado, né, fica mais desequilibrado ainda. Vai lá pra cima. E aí, não tem como fazer, não tem não, fica muito mais difícil, se não impossível, reestabelecer um equilíbrio nessa relação. Então, nesse caso, e em outros também, o perdão, esse perdão que o Frei diz, esse perdão que a gente vê muito, nas religiões especificamente, ele não funciona. Porque o outro, né, dentro do que o Frei Denício disse, o padre, quando ele tá lá, o Frei, o pastor, sei lá, ele tá numa condição superior, né, ele sabe mais, ele tem um contato mais forte com o mundo de Deus, o mundo espiritual. Então, ele tá ali num lugar de autoridade. Ali, naquele caso, pode funcionar, porque ele tá, ele é maior, né, ele é o mensageiro, ele é o interlocutor entre eu e Deus. Beleza, mas numa relação de igual, não funciona. Esse perdão, ele não vai equilibrar a relação, ele não vai restaurar a paz, pelo contrário. E aí, o que acontece? A outra pessoa que perdoa, fica lá em cima, o que foi perdoado, fica mais lá embaixo ainda, e a probabilidade dele reincidir no mesmo problema, na mesma dificuldade, aumenta exponencialmente. E aí, isso vai acabar como? Vai acabar com o fim do relacionamento, inevitavelmente. Então, esse perdão é preciso muito, 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 muito cuidado. Tá? Tá, então era esse, esse era o primeiro aspecto que eu queria trazer pra vocês, depois que o Frei falou, né, que é o perdão dentro da igualdade, dentro de uma relação de iguais. E aí, vocês já sabem, né, qual é o remédio pra quando acontece um desequilíbrio entre iguais? É o perdão? Não. Então, é o quê? O? Três pontinhos, diga lá pra mim, vocês já estão aqui há um bom tempo comigo? O que que a gente faz quando acontece um desequilíbrio? Que também é outra coisa bem polêmica, hein? Diga pra mim. Vou já falar sobre isso, Juliana, tá? Calma lá. Vamos falar rapidinho aqui do... Não. Não. Qual é o movimento, gente? Não é... Exatamente. A Milena diz. O troco. Aí, nas relações de igual, Jusceline, Lili, nas relações de iguais, não adianta só o sinto muito, é o primeiro movimento. Sinto muito, eu agi errado, né? Mas é preciso que haja o troco, ou, o que é mais difícil, a compensação por parte de quem fez errado. Então, a pessoa nem espera o troco. Ela já vai lá e faz alguma coisa pra compensar. Só que isso é muito mais difícil, né, de acontecer. Então, é preciso que aconteça o troco. Lembrando, o troco não é a mesma coisa do que foi feito. Não é olho por olho, dente por dente, pelo amor de Deus, gente. O troco é sempre um pouquinho menos do que foi feito pra mim. Então, o marido traiu a mulher, a mulher vai lá, pega o cartão de crédito do cara, e vai lá no shopping, faz aquela comprinha básica, estoura o limite do cartão do cara, na Carmen de Téflas. Agora tem que ver se o cara tem um limite bom de cartão, porque se for um limite pequeno, é pouco. O troco tem que ser menor, sempre menor. Beleza. Em relação aos pais e filhos, né, que foi o que eu comecei a falar, né, é, também chamado a vingança, né. Eu sei que essa é uma palavra muito feia, e as pessoas têm uma conotação, às vezes, até equivocada, mas é uma vingança para o bem. Esse é o troco para o bem. Guilherme, e se eu fizer igual ao que ele me fez, se eu também vou lá e traio ele, o que acontece? Aí já estava assim, fica assim. Aí ele vai lá, trai de novo, fica assim. Aí vai chegar um momento que não vai dar mais nada. Ou vira uma esculhambação, abre a relação, né, vira uma relação aberta, ou é melhor cada um, cada macaco no seu lugar, né. Beleza? Então, isso que eu queria trazer sobre essa questão do perdão, falando dos iguais, né. Eu acabei começando a falar de pais e filhos, mas a Thaís colocou esse trecho, e eu quis logo falar da relação de iguais. Mas em relação aos pais e filhos, né, que foi o que eu comecei a falar no comecinho, antes do Frey entrar, acabei que não dê continuidade. O que acontece entre pais e filhos? Guilherme, eu preciso trair, preciso perdoar os meus pais? Né? Eu posso perdoar os meus pais? Os meus pais precisam do meu perdão? Não, gente. Então, imagina, se na relação de iguais, que é um casal, o perdão já desnivela, imagina na relação de pais e filhos. Porque a relação de pais e filhos, pais e filhos, já é desnivelada. Não é assim? Quando eu digo assim, eu te perdoo, o que eu estou falando para o meu pai ou para a minha mãe? Eu estou dizendo assim, eu sou igual a você, ou sou até melhor do que você, porque eu te perdoo por tudo que você fez por mim lá atrás. Não funciona. Não funciona. E aí eu quero ler de novo, de novo, né, eu quero ler o trecho que eu coloquei na postagem de hoje, que eu chamava vocês para cá para a live, né? Uma pessoa pergunta para o Bert, eu estava pensando se tudo que recebemos dos nossos pais, as coisas que nos ferem, né, abandono, violência, e tantas outras coisas, por exemplo, se tudo isso é perdoável. Aí o Bert, na sua sabedoria, responde, um filho que perdoa e está, ao mesmo tempo, acusando os pais. está colocando-se acima deles e assim os perde, bem como o seu destino e a sua felicidade. Se posso admitir que tudo aconteceu e digo sim a isso, o que aconteceu, converte-se em uma força, né, converte-se em uma força. Então, se eu digo, se ao invés de eu dizer eu te perdoo, papai, não tem problema, pode discordar, aqui a gente não traz verdades absolutas, tá? Mas o perdão, a postura do perdão, não é a palavra perdão, não é o que o perdão significa, é a postura do perdão. Gente, nós estamos falando aqui de postura. A postura do perdão é que não ajuda. Pelo contrário. Então, se eu posso admitir o que aconteceu e digo sim e libero o que aconteceu, converte-se em uma força. e tudo o que nós precisamos dos nossos pais chama-se força. Força para se manter vivos. Força para superar as adversidades. Força para fazer diferente deles. E esse diferente geralmente é melhor se eu consigo fazer mesmo diferente. Força para lidar com os meus problemas, para lidar nos relacionamentos, para ter saúde, para ter sanidade mental, para ganhar grana, força para tudo quanto é lado. Tremenda força, Mário. Exatamente. Converte-se em uma força. E ao contrário, quando rejeito ou perdono, fico frágil, pois me coloco acima dos meus pais. E ao mesmo tempo, permaneço pequeno, perante quem as dificuldades. A postura de perdão é a postura da arrogância no final das contas. Eu sou melhor do que você. Eu sou, eu consigo, eu sou maior do que você, eu sou melhor do que você. Essa é a postura. Com certeza que evita as enfermidades. Então, gente, para os nossos pais, a gente não precisa, eles não precisam precisam do nosso perdão. Seu pai e sua mãe não precisam do seu perdão pelas coisas que eles fizeram errado. Sabe por quê? Porque o que eles fizeram lá atrás, por pior que tenha sido, foi o que eles deram conta. Mesma coisa, Sinara, entre tio e sobrinho. Tio e sobrinho também tem desnível. O que nossos pais fizeram lá atrás foram que eles deram conta dentro das muitas limitações deles. Aí, aquele velho lenga-lenga que eu falo nas outras, que eu venho falando das lives, né? Olhem para a história de vida, investiguem como é que foi a história desse papai e desse mamãe. Vocês vão ver que eles não poderiam ter feito melhor porque lá para trás para eles foi porrada. Beleza, você não concorda, tá, Paula? Aqui, graças a Deus, isso aqui não é um dogma, né? Isso aqui são visões filosóficas da vida, tá? Ok. Não tem problema não, tá bom? Se eu estivesse aqui por quem não concorda com o Bert, eu nem tinha, eu nem estava mais aqui, né? Tá bom? Relacionamento de casal é diferente, Helen, já falei, tá bom? Mas, não, diferente não, também não tem perdão. Não existe isso de perdoar. Agora, tem um porém. já que perguntaram aqui de casal, deixa eu voltar só uma coisinha. Guilherme, então não existe perdão de jeito nenhum? Existe. O perdão existe, ele acontece. Só que o perdão só acontece com coisas pequenas. Bert diz, e aí eu não consegui achar a citação, é o seguinte, o perdão, gente, só quem dá é Deus. Sabe por quê? Deus, espiritualidade, universo, para quem acreditar, para quem não acreditar, então não existe perdão. Sabe por quê? Porque perdão, para acontecer de verdade, é preciso que aconteça uma coisa que é impossível dentro da normalidade. Se chama esquecimento. esquecimento. As pessoas só conseguem perdoar de verdade quando esquecem. Aí eu pergunto para vocês, quem é que esquece uma traição? Quem é que esquece uma agressão física? Quem é que esquece com o abandono? Então, Thaís, eu não vou falar de questões específicas, tá? Eu vou falar genérico, tá bom? Aí, quando a pessoa não consegue lidar com as mágoas da mãe, tem que procurar ajuda para saber como lidar com isso, né? E a constelação, a psicoterapia, a hipnose, tem muita coisa para ajudar a fazer isso, tá bom? Boa noite, querida. Então, o perdão só acontece com o esquecimento. E aí, Deus, que é Deus, né? Deus não está nem aí, a gente fez besteira e vive fazendo e Ele, Deus é só amor, né? a gente fez aqui e Ele esquece. Lógico, tem a lei de causa e efeito que não deixa a gente passar batido, mas isso não tem nada a ver com Deus, tem a ver comigo mesmo, né? Então, se eu não consigo esquecer uma traição, uma agressão, um abandono, não tem que se falar em perdão. Por isso que as religiões falam em perdão, porque as religiões fazem essa conexão com Deus, né? O Frei faz a conexão com Deus, o pastor, o cara do centro espírita, que eu esqueci o nome agora, o palestrante do centro espírita, o cara da Ubanda, do Candomblé, o Buda, por aí vai. Eles fazem, o budista, os monges budistas, eles fazem essa conexão com Deus, então eles dão perdão através de Deus, não é assim? Não é assim? Então, gente, para coisas grandes não existe perdão, existe seguir em frente, seguir em frente, ok, eu vi, agora eu percebi, pai e mãe, que vocês só puderam me dar aquilo, fazer aquilo, eu percebi agora que vocês são doentes mentais, ou tem algum diagnóstico psiquiátrico, algum transtorno psiquiátrico, e é uma doença, então isso daí está além da vontade de vocês, então eu vou seguir em frente, tá? Obrigado por tudo, eu não sou obrigado a conviver com vocês, eu não sou obrigado a aturar certas coisas, eu vou seguir na vida, muito obrigado. É assim, gente. Claro que é fácil falar, lógico, fácil fazer, não, mas esse é o caminho, não tem jeito, não deve ficar dizendo assim, eu te perdoo porque você me abandonou, pai. por que que o pai abandonou? Por que será? Será que é porque ele é um mau caráter mesmo? Será que ele não está seguindo uma linhagem, uma, uma, um, um, oh meu Deus, esqueci a palavra agora, uma, não está seguindo uma, gente, a palavra agora fugiu total, como é que, um padrão, eu te perdoo mãe, por ter, por ser narcisista, por que que essa mamãe foi, se transformou em uma mulher narcisista? Busquem no Google as causas do narcisismo, vocês vão ver que são várias as causas para o narcisismo, tá? Não, Paulo, não tem por que pedir desculpa não, querido, você pode, você pode não concordar com o Beto, está tudo certo, não tem problema nenhum, muito obrigado pela presença, viu, muito obrigado mesmo, tá? Não tem por que pedir desculpa, tá bom? Então, gente, não tem por que pedir esse perdão, não precisa, precisa seguir em frente, aí vocês vão dizer assim, Guilherme, mas, quer dizer que fica então por isso mesmo, quer dizer que meu pai me agrediu, minha mãe me abandonou, meu pai me abusou, e tantas outras coisas, e vai ficar por isso mesmo, eu não tenho que dar o perdão, e vai ficar por isso mesmo? Gente, claro que não, claro que esse papai e essa mamãe vão pagar um preço pelo que eles fizeram lá atrás, ninguém passa por essa vida sem pagar pelos seus erros, ninguém, nem os grandes, ninguém, só que eles vão pagar do jeito deles, do jeito que a vida achar melhor pra eles, vocês não tem nada a ver com isso daí. Exato, o perdão é divino, Anderson, é isso mesmo, o perdão é divino. Gostei, adorei. Então, perdão pra coisas grandes não rola, não acontece, perdão pra coisas inesquecíveis não acontece, não tem jeito, eu tô falando das relações normais, não tô falando das relações religiosas, marido, mulher, pais e filhos, irmãos, tios e sobrinhos, não rola, não vai acontecer. Agora, pra coisas pequenas, super acontece, super existe, todo dia a gente perdoa, né, então, quantas vezes a gente não chega em casa estressado depois de um dia de trabalho, ou agora porque tá na pandemia, isolado de casa, às vezes estoura sem querer com a mulher ou com o filho, aí vai lá, para, putz, pra que que foi que eu falei isso pra minha mulher, que besteira, não precisava ter tratado ela assim, não tá isso, aí vai lá, dá um beijo nela, começa lá também a arredia, dá um beijo, pede desculpa, cinco minutos depois, passou, esse é o perdão, esse é o perdão, tá? Então, assim, gente, vocês podem continuar usando a palavra perdão, mas tenham cuidado com isso, porque não é a palavra, eu posso usar perdão pra me desculpar, às vezes eu digo, perdoa, ô gente, perdão, é um hábito, né, não é a palavra perdão que a gente tá falando aqui, é a postura do perdão, a postura equivocada do perdão, essa é que lasca com nós, tudo, não é? Então, nós não temos o direito de perdoar ninguém, a gente não consegue coisas grandes, a gente, e a gente não, não precisa, nem que não consegue, não precisa, a gente precisa seguir em frente, claro, a gente tem que ter cuidado com a palavra, lógico, mas somos seres humanos, a gente tá falando de imperfeição, pais podem perdoar filhos? Podem, mas também não precisa, né, eu não sei, né, o melhor é que um pai diga pro filho o seguinte, meu filho, poxa, você agiu errado comigo, eu reconheço isso, mas tá tudo bem, sabe, você é um só, você é meu filho, você é pequeno, você não tinha maturidade, então, eu te perdoo, né, eu acho que pra nós, pais, particularmente falando, eu vou falar como pai, particularmente falando, eu acho que pra nós, pais, é mais fácil perdoar do que pros filhos perdoarem os pais, né, perdoar entre aspas, porque o nosso amor é maior, né, a gente olha pra vida diferente, a gente tem mais maturidade, então, pra nós é mais fácil deixar pra trás o que ficou pra trás, já pros filhos, não, e os filhos ficam nessa coisa, nesse jogo de amor e ódio, né, eu amo, te amo muito, mas eu te odeio porque você fez isso comigo, você não poderia ter feito isso comigo porque você era perfeito, entende? Nesses casos, gente, não precisa perdoar, então, o que eu quis trazer nessa live foi essa visão, que é uma visão um pouco difícil, muito difícil, inclusive pra muitas pessoas, né, que não aceitam de jeito nenhum, mas não é, não se trata da palavra perdão que a gente está falando aqui, a gente está falando de uma postura, vou dizer pela terceira vez, é a postura de seguir em frente, é a figura, é a postura de olhar pra aquilo que aconteceu lá atrás e dizer, beleza, foi o que vocês deram conta, mas eu também não dou conta de ficar vivendo isso aqui, a minha cabeça não dá conta de assimilar certas coisas, então, eu vou me retirar depois, quando tudo estiver mais calmo dentro de mim, eu volto, entende? Então, o perdão só resolve primeiro, pra coisas bem pequenas, aí resolve de verdade, ou quando a gente consegue esquecer. Se você consegue esquecer com facilidade, eu não consegui ler os comentários, porque é muita coisa, muita gente falando, mas teve alguma pessoa que disse assim, eu consigo esquecer, se você consegue esquecer com facilidade, maravilha, mas a maioria de nós não consegue, gente, e está tudo certo, faz parte dessa caminhada humana, a Tatiane está dizendo, na verdade, a armadilha emocional do perdão condiciona o indivíduo à culpa, é a troca, é a troca de que ele não deixa o outro seguir em frente, e nem mesmo a pessoa, então, é como se houvesse um bloqueio no fluxo, perfeito, perfeito, essas pessoas que dizem assim, eu te perdoo, elas deixam a outra refém da outra, quem perdoou, deixa a pessoa que pediu perdão refém, só que não segura, e o meu amigo Anderson está dizendo, o segredo é zerar e seguir em frente, perfeito, não é bem que você me lembrou disso, Anderson, voltando para a questão do casal, lembram do troco, que eu falei agora, então, gente, também tem um porém, não adianta dar o troco, não adianta pegar o cartão, não adianta, enfim, dar o troco que for, e na primeira briga que acontecer depois do troco, ou depois que a poeira baixar, jogar na cara do outro tudo o que aconteceu, não adianta, é melhor nem dar o troco, tá? Exatamente, Denilson, Freire, não é uma questão de perdoar ou não, perdoar é se tornar maior, é só deixar aí, perfeito, meu amigo, abraço, Paulo, gratidão pela presença, né, e eu já achava que a vida não iria para a frente por não pedir perdão aos pais, não precisa, Mônica, só aceita o que aconteceu, ó, o que você fez ou deixou de fazer era o que você dava conta também como filha, não precisa se punir tanto, se cobrar tanto, né, então, só complementando aqui, porque não adianta dar o troco e não deixar seguir, tá? Se for para dar o troco e ficar na primeira, em toda briga, relembrando o que aconteceu, não foi troco, porque a função do troco é trazer equilíbrio, né? Guilherme, já sempre respondi na minha pergunta, a coisa grande é só Deus mesmo e sigamos, exatamente, tá? Então assim, gente, vamos seguir na vida sem essa necessidade de perdoar esse perdão da abordagem, tá? Por favor, essa coisa de eu preciso, às vezes eu já li muito isso, eu não consigo perdoar meus pais pelos que eles fizeram, gente, seus pais não precisam esse perdão, desculpa. Sabe o que os nossos pais querem da gente? Independente deles serem saudáveis, doentes mentais, com transtorno, depressivo, escambau, nossos pais só querem que a gente siga em frente. Eu tô dizendo aquele papai aqui dentro, que tá limpinho, não tô falando do papai de fora, eles só querem que a gente siga em frente. E que bonito quando um pai pode reconhecer pro filho que ele agiu errado, né? Né? Ó, o Frei tá dizendo aqui, o Frei Denílio, pra quem fizer sentido, não precisa pedir perdão aos pais, apenas reverenciar quarto mandamento da lei de Deus, honrar pai e mãe. Honra teu pai e tua mãe para que teus dias aqui na Terra se prolonguem, não é isso, Frei? Bom, lindo, 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 né? Então, siga o fluxo da vida, né? O que fazer mesmo depois do troco se o ressentimento continua forte? Cara, então, Janete, isso aqui também não é um passo, gente, isso aqui não é Nelsaldina pra dor de cabeça, né? Nelsaldina tá bom de me patrocinar aqui nessas lives. Isso aqui não é um troco que você dá e não resolve do dia pra noite, gente, vamos cuidar. Claro que uma traição, por exemplo, ninguém vai deixar seguir assim, pronto, deu o troco, acabou. Não é assim, isso é um processo, né? Vai lá, tira as tuas dúvidas, se eu conseguir responder, não sei se vai dar tempo que a gente já tá caminhando pros quatro minutos finais, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu passei aqui. Se eu passei batido, e quando algo acontece e nem tenho vontade de dar o troco, simplesmente eu entendi o meu jeito e não me deixa sem. Segue em frente. O troco é opcional, gente. O troco é opcional como tudo na vida. Ah, eu fui traída, mas eu quero acabar, não quero dar troca, não quero continuar. Beleza. Acaba. Vai seguir sua vida, vai ser feliz. Tá tudo certo. Gente, não tratem as coisas que eu trago, ou que o Berti trouxe lá atrás, outros facilitadores, como uma verdade absoluta. Pelo amor de Deus, não entrem nessa armadilha. Aqui nós não tratamos com verdade absoluta, nós não tratamos com dogmas, nós não tratamos de dogmas. Aqui nós tratamos a vida como ela é, de forma empírica. Tá? Um filho não deve perdoar o pai, nem quando ele abusa das filhas. Então, eu não vou falar sobre, eu evito falar de temas polêmicos aqui, o abuso é um deles, muito polêmico. Eu sugiro que você leia o que o Berti tem pra dizer isso no livro chamado A Simetria Oculta do Amor. Ele fala bastante sobre isso. Tá? Aqui eu não vou falar sobre isso não, porque isso dá um pano pra manga, que nem... E eu não quero, vocês já são muito briguentes pro meu gosto, eu não quero mais confusão com vocês não, viu? De jeito nenhum. eu quero é paz aqui, ó. Aqui e aqui. Tá? Bom, repete o quê? Tá? O nome do livro é A Simetria Oculta do Amor, editora Kultrix. Ele tem uma parte no livro onde ele fala só sobre questões de abuso e tal, é bem interessante, não é uma visão fácil de engolir, né? Não é assim muito simplesinha, mas recomendo que leia, tá bom? A Simetria Oculta do Amor. Isso, A Simetria Oculta do Amor. Tá bom?